Legal, papai. Ainda bem que o jogo explica, né? Eita! Vamos lá, perdi o N. O Pix Day, o Pix Day. Pode ser, tanto faz. Nossa, velho. Vou reiniciar. Tá foda. Andy tá adorando dar uma escorregada no cipó. Ai, ai. Como que tu te atreve a vir na minha casa e não me trazer uma cerveja, Matheus? Não precisou trabalhar hoje, hein? Não é, mas tem que ver. Eita, caramba. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Oh, meu Deus. Ui, tomei uma mamacada ali. Pula. Baixa. Eita. Mano, é muito rápido. Uhul. Legal demais. Até em inglês falo homem, mas nossa, eu sou um bilíngue. Sou bilíngue. Gostei, gostei da fase. Vou salvar. Gostei, gostei. Eu amava esse jogo, eu nunca joguei. Primeira vez. Pode que não dá pra deixar os filminhos, né? Porque é cenas do filme. Salve, Cadê. Boa tarde. Fala Sanatiel. Tudo beleza? Aí que eu meio musculoso. Gostou o tamanho. Tem que jogar Resident Evil, a gente joga, mano. O que está sofrendo, sofrendo. Vamos lá. Eita, caralho. Não é do meu tempo, eu sou novinha. Ai, 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 ai. Não fala é nada. Não fala é nada. Chega de R4. R4 vai rolar o R4 VR. Logo, logo. Mas daí é de um jeito diferente, né? Joguei quando eu tinha 9 anos. Ô, louco. Que sexy o jeito que você escorrega no palo. Igual as tuas primas. Que sexy o jeito que você escorrega no palo. Deixa pra lá, deixa pra lá, tá. Ok. Eita. Só uma maquinha? Ah, eu sou uma maquinha Terc. Ah, essa musiquinha, eu lembro que ela cantava no filmezinho. Não quebra? Quebra? Show! É o que eu precisava. Ô, meus amigos, vocês não vão me machucar, pô. Eu sou mamaco também. 340 likes. Ô, louco, gente. Tamo junto, hein? Precisava. Cadê a máquina? Já vendeu? A música é linda, é foda, né? Tô zonzinha, já meteu umas, ô, Flávia? Salve, salve. Ó, Flávia aí já tomou umas. Olha, o miserável quase se engasgou. Por quê? Não entendi a vez. O quê? O que vocês estão... Ô, louco, gente. O que é isso? Ai, que fofo. A gente jogando Tarzan. Tá vendo? Que menino fofo que eu sou. Como é que eu pego isso dali, papai? Virou propósito pra trabalhar na funerária do Jonas? Cara, como é que eu pego aquele bagulho lá em cima? Não sei. Não faço ideia. Menino sorriso esbelto elegante. Fala, Luiz. Tudo bem? Eita! Beleza, vai lá, amigo. Vai lá, orejudo. Eu não jogo mais, seus orejudo. Me chamou. Eu queria que eu morasse aí, ó. Proposta de casamento e tudo já, ó. Tá louco? Checkpoint. Checkpoint. Boa, queria voltar ali, hein? Dá pra vir pra esse lado? Caramba! Ah, ela voltou. Beleza. Eu tô no cenário, mas tem mais coisa ali, eu acho. É! Pra voltar é perigoso. João, nós estamos me querendo. Ah, mas tá. Não tá frio aí, Andy? Aqui tá 3 graus, tá mais ou menos isso também, João. Mais ou menos isso também, irmão. Lembrando, gurizada. Igual eu falei ali, vai rolar live de God of War Ragnarok aqui na página, viu? Vou falar com o Daniel pra gente trazer no lançamento. Ele conseguiu comprar o Playstation 5. Então, quando lançar, vai ser assim, ó. Vou fazer live. Ah, caralho! Vai rolar 007? Vai. Vai sim. Não sei se hoje. Não sei se hoje, porque nós vamos... Acho que vamos jogar futebolzinho. Bomba pet. Mas vai rolar bomba pet. Ô, 007, good and nice, sim. Vamos, Tantor! Tá trancada a porta da frente. Tá trancada a porta da frente. Tá aberto. Por que que tá entrando por lá, então? Meu motorista é bem que ela... Mano, meu primo trabalha na funerária, tá ligado? E é tenso, mano. Pô, tem uns bagulho louco. E assim, ele atravessou o estado, levando um defunto de madrugada. O que eu preciso de bomba pet, melhor que jogue no Resident Evil 4 e ganhe os gols do Matheus pra ti. Gosto faz e gadeia pra Nath lá. Gosto faz e gadeia pra Nath lá. É. Acho que não, cara. Acho que... É. Mas também, às vezes, os caras não vêm direito. Arzão! Matheus joga com o meu time e faz gol pra mim. Uhul! 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 É o que eu precisava! Uhul! 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 Vamos mamaca! O Jonas? Foi lá em Rosaiva, lá onde eu fui? Na fronteira... Tá louco! Live dos Pix, pô, rolou Pix pra caramba, né? Yeah! Yeah! Oh, meu! Sempre... Você... O jungle é maravilhoso neste momento de ano. Enfim! A do outro irmão? É? Olha o Marcão aí, ó! Quase mil dias, Marcão! Como é que tá, irmão? O Joninhas nem apareceu hoje! Deve tá trabalhando! Ontem ele tava ajudando lá no velório da minha madrasta... Tadinho do pai, tá louco! Meu Deus, eu amo esse game! Fala, Leonardo! Tá? O velho tava bem, mano... Assim... Ficado, né? Ah, do jeito que eu fui lá visitar, do jeito que ela tava, foi melhor pra ela... Aham... Aham... Uh... Muito! Não gosto desse bagulho desse... Se posa aqui, não, velho! Um... Aham... 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 Tadinho... Aham... Apertei pra esse miserável pular e não pular. Joguei demais esse jogo. É top. Fala, Junior. É a primeira vez que eu tô jogando, mano. Se eu tiver muito noob, me desculpa aí, viu? Bem na beirinha. Já tem que ir colocando pra cima. Pra frente, né? Vai. É? Pera aí. Caramba, mano. É foda. Caramba, velho. Foda-se aquele ar. E aí, Marcão, tudo. Beleza, mano. E tu tá bem? Tá virado, meus amiguinhos. É esse lado por cima. E agora? E agora? Eu vou fazer a vida sem você. Ah, tem que sair antes. Eu tô me afobando. Nossa, velho. Não sei. Fica e Blink e vai no Lollopalooza. Mano, vi, velho. Eu queria, hein? Cresci estando o Blink. Lollopalooza. O Marcão vai levar a nós, né, Marcão? Vai patrocinar a viagem. Tu vai, hein, Marcão? Pô, o Blink eu acho foda. Desde criancinha também estando. Ah, não precisa. Eu já não consegui pegar aquele ar. Eita, nada a ver. Não, é fácil. Agarra na corda, Tarzinho. Ai, que bananão. O menino que trabalha comigo faz cover do Blink? Eu acho muito foda. Muito legal. Nunca fui nenhum cover de Blink. Quadrado de bolinho pra frente, pra trás. O quê? Tô querendo. Eu sou fã, né? Tenho tatuagem. Tu tem mesmo? Foda que, tipo, eles começaram a fazer música de novo, né, cara? E hoje já não é mais a mesma coisa. Como é que pode, né, cara? Já não é mais a mesma coisa igual era antes. Sei lá se é só o saudosismo do cara. Por quê? Ah, os cover que a gente tinha era foda, né? Ah, os cover que a gente tinha era foda, né? O que acontece, maninho? O que acontece, maninho? BlinkBlinders, é? Ande faz voz afirminada e fala... Nossa, que banana grossa! Nunca fiz. Minha masculinidade tá intacta ainda, papai. Mega Death. Acho que era Mega Death e... Não, era Mega Death e... Não, era uma banda alemã lá. Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein. Caramba. Normal? Sim. Tá bom demais. Bebedar. Ai... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Esse é o melhor, é verdade. Live tá dando umas travadas. Acho que é tua net, mano. Aqui pra mim tá normal. Pra mais alguém tá travando... Olha a gatinha do Tarzan aí, ó. O sogrão e o gostosão ali, ó. Eu fui em cover. O nome é... Blinkers 182. 182. Tudo bom, parecido com muita coisa deles no YouTube. Depois dá uma olhada. Se eu lembrar, eu vou dar uma olhada. Brilho. Explosivo. Você já... Cuidado. Não, não. Aqui tá normal, aí ó. No show do Ghost. Não, mas é muito capeta daí. Show do Moose? Eita É uma música que tu gosta É um grito do É um grito do Elefante Olha o tamanho do King Kong Eu sou o elefante Ah, Dark Morri Eu não vi isso, eu tinha vida Não, acho que eu não morri É uma maquinha Ah, era um bônus Era um bônus Muse Muse Ui Nossa, que inglês gostou Deu um arrepio Deu um arrepiozinho É o ghost Do outro lado do vrido Esse elefante É muito engraçado Eita Caralho Mano do céu Esses mamacos São chatos demais Véio O maquinho da bunda vermelha É foda O que é um arrepiozinho O que é um arrepiozinho É uma maquinha É um arrepiozinho É um arrepiozinho É um arrepiozinho A primeira vez que o cara joga é foda, né? Ai, que tudo. Guiizada, confiram as estrelas aí, viu? Clica na estrelinha e olha no saldo aí que nós temos que bater sem a meta. Ah, jogo! Ah, nossa. Sacaneja. Ah, a knife. Got it. Yeah. Yeah. Ah, a boca do croc. Ah, isso é melhor. Mucho melhor. Sacou, todo cagado. Eu devia ter dado a estocada. No DVD do filme tinha um joguinho, sabe? Eu não sei. Meu toque tá dando agonia de ver esse saldo aí. 9,63. Só arredondar e arredondar e ir pro cinquentão, hein, Flávia? Só arredondar e ir pro cinquentão? Bárbara, ir dar, deixa aí. Eu não gosto das águias aqui, hein? Vai dar merda. Vai. Ele não vai, não. Ih, rapaz. Seria esse aqui, Matheus? Ui, cara. Ui, mano. Vamos do dízimo já, já. Dinheiro pra santa cerveza. Ui. Eita. Vai quebrar, vai quebrar. Não quebrou. Seja bem-vindo, Wallace Santiago. Valeu pelo seguimento. Olha o André aí compartilhando. Muito obrigado, viu? Vamos junto, pai. Ui. Ah, nada a ver, meu irmão. Não vai, mas que isso não, tá sozinho. Ah, nada a ver. Olha o jogo me roubando, cara. O jogo me roubando. Matheus tá quietinho, tá? Eu vou mandar pix na live e vai receber fotos exclusivas do Andi de Tanguinho no calendário de dezembro. Não, 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 não. Não pode, amanhã me mata. Eu me fodei, me beija. Olha aí, velho. Nossa, que bananão. Nossa, que bananão. Que bananão. As fotos é só pra quem vira apoiador. Só pra quem vira apoiador. Vamos virar apoiador aí, time. Ai, que fruta saborosa. Ai, que fruta saborosa. Ui. Meu celular tá cheio do quê? Das fotos do Andi de Tanguinho, é? Pula, Tarzanzinho. Pula, meu filho. Ele não pulou. As tetinhas é mil estrelas pra mostrar as tetinhas. Ah, Tarzan. Pô, não precisa que pular se quebrar tudo, negão. Olha. Tem que gritar mesmo. Olha. Olha. Não chega. Não, acho que nem isso. Acho que é pro outro lado. Talvez. Esse é relíquia. Oi. Flávia NTH mandou um real. Santa ser mais tarde. Temas. Valeu, valeu. Valeu, Flávia. Obrigado aí pelo encontro no Pix, papai. Tamo junto. É mamãe. Obrigado, viu? O problema é que eu vou morrer. Não sei. Tá aqui, ó. Aham. Joguei ele meio confuso às vezes. na cara. Bitch. Boa tarde, Marcos Costa. Como é que tu tá? Tudo bem? Bar do Costa. João Batata Média ganhou uma grande. É pra quem pode, né? Pra ser apoiador. Opa, tô quase a bateria aqui. Ui. Ui. Pra ser apoiador, tu não me recebeu uma foto do Andy fio dental. Porra, aí é foda, hein? Aí é foda. Sabia que não recebesse, não. Toma, vagabundo. Bala pros mamaquinhos. O quê? Falta um R. Cadê o R? 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 Ah, isso é isso. Tá bom. Fazer umas dancinhas, pô. Aí tu me quebra, né? Aí tu me quebra, dona Frávia. É só o gameplay. Só se eu tiver muito bêbado, muito louco. Eu saí na neve de cueca. Aquela via tá muito louco. Não era neve, né? Não era neve, mas tava frio pra pôr. Tava. Eu tava muito louco. Ui! 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 Eu vi a morte. Nem ouviu o Pix falar, mas falou. Ui! 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 Bom, sorte que... Não é falo, hein, Flávio. Você não viu que é coisa? Manda... Peraí que eu faço aqui, ó. Tocar de novo aqui. O Piclis. Piclis. Mandou o Piclis. Mandou um dinheirinho. Aqui, ó. Quer ver o que eu faço? Tocar de novo. Mandou um dinheirinho. Carteira. Cadê? Incentivo. Mensagem. Aqui, ó. Vai tocar de novo, hein? Flávia NTH mandou um real. Santa C. Mais tarde. Temos. Eu não entendi muito bem a mensagem, mas muito obrigado. Meu Piclis. E agora? Eu pulo. Vamos ver. Pulei. 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 Ah, jogo. O Piclis. Nossa, que piclisão. Ui. Eu não entendi nada mesmo, hein? Tu tomou umas biritas, Flávia? Chat animado, coisa boa demais Adoramos É o chat que faz a live ficar boa, tá lindo Muito melhor Beleza Tô de boa, mas mais tarde tem Aí, ó, vamos dale Salve, Gil, Valir Soares Como é que tu tá, irmão? Esse sapi, eu não matei nem muito agora, né? Vamos ver se eles vêm assim, ó Deixar apertado o botão Muito legal, Tarzan Não tem como matar esses caras mesmo Primeira vez que eu tô jogando o jogo, mano Esse tem em Boba Pet 100% atualizado Pelo menos é pra ser, hein? Ui Vem aqui, velho Vocês vão ter que me ajudar? Vocês têm que ir lá pro outro lado Pouco mais Joguei de Action Instant Master Só passei raiva, mas jogo é toque, mano Jogo é difícil pra caramba, velho Eita, caralho Que que é isso, Lugurso? Sai fora, mano Ih, rapaz Oi Gustavo dos Santos Muito obrigado, Gustavo Muito obrigado pelas 30 estrelonas, papai Tamo junto Bem-vindo Bem-vindo Much better Much better Much better Much better Tup 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 Não pegou a Nanana? Ele não pegou a Nanana? Pega a Nanana? Acabou, acabou Não tem mais Nanana no frico aqui Secou a teta Tinha uma fase desse jogo Que você vai subindo e volta uma árvore? Não sei Nunca zerei ele Nunca joguei pra dizer a verdade, cara Primeira vez que eu tô jogando É a primeira vez que eu vou zerar Levei uma tatuzada Oh, jogo Como é que eu vou saber onde vai quebrar? Olha, como é que eu vou saber onde vai quebrar? Tá, acho que eu sei Vamos ver Eita Oh, jogo Oh, jogo Oh Olha Vai pulando igual um louco E a coisa que a gente sabe no jogo é pegar o cipó Ai É verdade Matei a Jaguatirica Sei lá que bicho era aquele ali Olha Tarzanzão A mãe dele Tô sem grátis As estrelas grátis geralmente vai pra quem nunca comprou estrela, Flávio Flávia Tchau, Luiz Timóteo Peraí, sabe sim, sabe o quê? Esse jogo trola pra caramba É a minha primeira vez jogando, né, Guga? Esplendido Você vai ficar bem Deu 60 pra cada um Tá, tranquilo Eu vi que tudo Deus viu que tinha, né, né, Capaz É Oh, essas magníficas criaturas andando? Vamos lá Estamos Tô Não, meu Tranquilo Rocking 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 The Bo, bolt Bolt, 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 bolt Bolt Ah, Nat Compra estrelas e recebeu grátis, né, não? Isso é zoeira dela Eu sou o homem Tarzan Ah Por que que não Virou a caixa Meu Deus, Tarzan Meu Deus, meu Deus Meu Deus, vamos morrer pela caixa Ele não foi? Alguns são os favoritos do Tio Zuki Do que nós estamos falando? Caixa, pô Caixa A caixa está me matando, mano Estou apanhando a caixa Sai fora, malandro Ali, olha o cara virou Foi o que acha que peido de mula é foguete Vem, mamaco, correndo atrás de mim Tô louco, velho Ficou 3Dzão o bagulho aqui agora Já tô morrendo Continuou bem louco pulando no pau Haha, Kevin, parece tuas primas Muito melhor Ah, muito melhor Fala, Renan Dias Como é que tu tá, minha irmã? Muito melhor Muito melhor Muito melhor Nossa, que espadão você tem, senhor Fica meio estranho isso aqui Não, vortex, vortex Feio 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 O Homem Granada que não tem alma nem coração Agora o Homem Facada que não tem alma nem coração Feio 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 Ah, eu acho que é pular pelo outro lado, assim, ó. Ficada. Quem disse que eu não mato? Quem disse que a boca é tua? Quem disse que a boca é tua? Ah, sim. Quem disse que a boca é tua? Essa tela é chata, hein? Pois é, eu não tô entendendo muito bem, hein? Eu não sei como é que quebra o bagulho ali, ó, pra eu subir lá, entendeu? Sacou? Ele não vai. Ó, ele não vai. Vamos ver, vamos esperar vir aqui, ela deu um pulo. Uma coceira na tatuagem. Vixe! Quero te assustar, mas uma vez minha irmã quase teve que amputar a perna por causa de uma tatuagem. Nunca vi alguém tão feliz pulando no pau com a tua Andy. Não era assim, safadinho. Ô, mano, nada a ver, mano. Vai pra porra! Vem, vamos pra cá, pra lá. Ô, Tarzanzinho! Arrasou. Quase verando, hein, ô, 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 ô tô. Quase, quase morrendo também. Ô, tô, me ajuda, eu não sei o que fazer. Terceira vez ele vai junto Eu sou do Rio Grande do Sul, Nath Ô Nath, ô Flávia Gaúcho Mas a maioria dos seguidores que a gente tem aqui é do São Paulo É do ladinho Tem que subir naquelas caixas do lado direito do barco, não foi Ó, tem coisa ali, mas não dá pra eu passar Deu Que burro Tá zero pra ele Culpa, gurizada, é culpa do Matheus Do Paraná, o Luiz Timote, ó Agora vem tu, ó, velho Hã? Fazer uma excursão pra ver o Nerd Gamer, aí, ó Vai ser o dinheiro mais bem gasto que vocês vão fazer na vida de vocês Toma, no pinto Facada no pinto, facada nas bolas Aham, aí, ó Tá, não precisa focar lá, né Mais uns 40 minutos eu viro, mas de primeira... É a primeira vez que eu tô jogando, hein, tô É bom que fecha as 3 horas de live, né Extremo Não Agora eu sei, né Agora eu tô ligadaço Aí, ó Já tá até aberto o bagulho aqui, ó Dá pra pegar assim, pulando assim, igual a louco Puta de um jogão esse aí Desculpa o palavrão Aqui é o lugar do palavrão, Pedro Fica tranquilo Eu saí do Maranhão pra ver o Andy Será que valeria a pena? Mas claro É um dinheiro muito bem gasto Conheceu o Nerd Gamer BR Nerd Gamer BR oficial ainda Podão oficial Tá, aqui ele não... Nossa, mano, ele faz um movimento estranho aqui Aqui já não faz mais nada O que? Que banheiro não Muito melhor Muito melhor Desperdi esse dinheiro Olha Agora sobe nas caixas Vamos ver Será que ele não vira? Ele faz um... É meio estranho, né A movimentação do jogo e tal A gente confunde bastante Ok 3D O Z Cadê o Z? Cadê o Z? Vou ter que me soltar depois da volta de novo Vamos pegar a vida Uma coisinha Uma nanana Uh Ah, isso é melhor Vamos ver Ah, isso é melhor Ah, isso é melhor Você só quer O outro Saiu com o pescoço Vermelho que Esse perfil Não me enveram A opção de estrelas Ainda não, mano É novo Tudo bem, graças a Deus Opa, o Marcos O Marcão Robberlândio Salve, Robberlândio Ah, isso é melhor 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 O branquinho ali Onde eles passam Comi demais Ui, 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 volta Vou pegar lá Ver se eu vou pegar lá As vidas Ver os caras aqui, né Ah, isso é melhor Muito melhor Filho de uma égua, cara Ah, isso é melhor Ah, isso é melhor Plantras Bagunceiros Arruaceiros Ah, mano Nada a ver, velho Olha isso, cara Que jogo ladrão Porra, velho É muito ladrão Furia Games Furia Games O louco Olha quem é que tá aí na live Furia Games E aí, mano Tem esse jogo original do Play 1 Cara Se eu tivesse Se eu tivesse Se eu tivesse a coleção de console E grana sobrando Eu queria fazer uma coleção de jogos de Play 1 Pra gente ter noção Eu nunca vi um CD original de Play 1 ao vivo, cara Eu sei que eles são de mídia preta, né Foda Fui bem-vindo aí, viu Muito parça Que honra Toma a horinha aí O Furia Games Já zerei esse 21 vezes Eu tô zerando pela primeira vez, cara Eu nunca joguei Esse é o motivo da Nubice Vai que dá Vai que dá Vídeo é preto, mano É lindão, tá ligado Seja bem-vindo, irmão Muito legal ter tu aí Dá pra ir por baixo Ou por cima Coisa aqui pra cá Pra cima, né Ali, ó Uh Vai me dar celebridades Tô amorinho Furia Games E eu aí, ó Tá vendo? Sextou Já dá pra tomar uma, né Ah, que mal Opa, volta Não, cara Tinha mais coisa lá pra trás Eu não queria passar de fase agora Já escorregou no cipó No jogo, sim Já escorregou no cipózinho Aí, ó Vamos pra mais uma Vamos salvar, né Porque tá triste A coisa aqui Opa, C Você deseja exigir Continua Só vim servir a tubaína Cara, só tomei uma vez esse refri Vou sair aqui mais já, Flávia Aparece aí de noite, viu Valeu aí pela presença Pela força, viu Até a próxima Flutuando Sejam bem-vindos, moçada Valeu, Rafael Valeu, Reginaldo Bem-vindo Ah, velho Mentira Que cagada Valeu, Flávia Tamo junto Cagada Rio Branco Melhor refri do Paraná Rio Branco Cara, eu comprei um Mais duas fases, ó Eu comprei um O Fanta Eu não sou muito fã de Sou muito fã de Maracujá Mas eu comprei o Fanta de Maracujá E curti pra caramba, mano Ô, refri bom, hein Deixa o like aí Tamo com quase Oitocentos É, tamo com oitocentos likes já Deixa o like aí pra nós, papai Daquela fortalecida, beleza? Que isso? Ah, isso é melhor Muito melhor Ah, meu cifre Ah, eu apertei Vem, ele pula E não foi, velho O Fanta de Maracujá É boa demais É sim, velho Ah, isso é melhor Ah, isso é melhor Igual eu falei Se eu tivesse grana, cara Eu queria fazer Uma coleção de game Eu acho muito foda Ah, esses morcegos Tão chatos, hein Hum Vamos lá, Tantor Vão quebrando tudo Dá pra ir quebrando tudo? Eita Pô, mano Homem, sapo Já perdi uma letra, ó Eu, 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 eu me agachei Não é assim Primeira vez jogando Vai assim, mano Ó, agachado, ó Agacha Mano Ah, vai lá, Nath Até de noite, viu Vamos lá que cestou Não tô entendendo Eu tô agachado E tá dando ruim Será que eu posso Pular em cima dele? Ah, tem que ser na hora certa Eu não posso Ó, tem que Ó, se der uma armadilha, né Eu vi a maldade ali, ó Na hora certa Opa Eita, caramba Acabei de dar Mas dá mesmo Pular pra ele Que isso, jogo Não é uma armadilha Olha Maldade Não, não era pra pular, não Não era pra pular, não Grisalha Não tá acertando a facada no cara De novo Vou ficar perdendo vida à toa aqui, não Tá baixo Tem que agachar, mas tem que agachar na hora certa, ó Dá pra ver que a armadilha, esses bagulho no chão com Uma cor diferente, ó É Não, não é lodo, não É tipo um Tipo um bagulho diferente Não mata o cara, velho Não passa esse maluco também Caramba, jogo Ó, liberamos, libertamos Nossa, velho Deixa eu ver aqui, só tem o normal Nossa, velho Oi, amorzinho da minha vida Minha tesão, minha paixão Oi, amor Já zerou esse jogo aqui, amor? Fiz que jogava ele, né? Caramba, mano Essa fase era a que mais me dava raiva Eita, caralho Ups Faltou o T Os caras são bons, né? Nossa, mano Eu fiz a mesma cargada Não vai por baixo da caixa Fiz que jogava, mas nunca zerei Ih Que isso, jogo? Temos Estamos quase zerando aqui Bota essa fase e mais uma Nossa, velho Deve ter algum jeito Os carros secretos Qual é o jogo de corrida, Lucas? Ontem a gente jogou o... Joguei pela primeira vez também Nascar Rumble Olha, velho Será que eu vou ter que matar esses caras? Bodybuilder São bodybuilder, porra Não dá pra ir na barraquinha Mano, eles não erram Tá ligado? Tá maluco, velho Ali eles constroem fibra Ah, jogou Joguei ele ontem Depois da live de medalha de honra, mano Mano, eu cheguei a zerar Se tu quiser dar uma olhada Tá salvo ali junto com a live de medalha de honra Tá Joga aquela outra fruta Não, eu só tenho essa dali, mano Só tenho a amarelinha Só a caixa no coco Caramba, mano Tô muito chato Vou aguardar a live de Nascar Rumble Vai rolar, mano Vai rolar porque eu gostei do jogo Ele é muito bonito pra época Tá maluco Os caras não erram uma caixa, velho Fiz uma ego Sim, o jogo é ladrão Deve ter um ponto que não pega Sei lá Não, não tem um ponto que não pega Tá liberado pra beber É só a partir das 18 horas Sim, só depois das 18 horas Você olha Tá foda, hein, gurizada Cara Eu não entendi Tem pouca vida, né Verdade Nossa, mano Duas caixas Deixa eu deixar ele recuperar Aqui, ó Ah, isso é melhor É, é esse bagulho Ele me seguindo Olha Olha, que isso, mano Nossa, velho Vamos ver Só corre Não, não tem como, velho Tem que pular ali E classe Super Nintendo Vai rolar em live também Cara, de vez em quando eu trago Eu volto e pego isso aqui Nossa, olha como é que deixou a minha vida Ah, isso é melhor Fala, Edivan Tenta fazer um acertar o outro Vamos ver Vamos ver Não, acho que não é isso Não, acho que não é isso Não, não é isso não O cara da caixa está lá no fundo Vamos ver Vamos ver Dá pra entrar mesmo Por isso não esqueçam de deixar o like aí Dar aquela compartilhada E conferir as estrelinhas Que pode ter estrela grátis aí Ah, isso é melhor Boa Nossa, e me tirou vindo ainda Ah, não, velho Não passa desse aqui Caramba, velho O Takara escuta ela, é claro Foi da minha infância Pena que cheguei no fim Mas tem muito o que fazer ainda, mano É a primeira vez que estou jogando Então eu vou morrer bastante Tá louco, velho Olha o tanto de vida que tira Tudo tranquilo, Marcos Tudo tranquilo, irmão Ei, nerd Trunks Ande aqui Ei, ande Trunks Nerd aqui Não deixe ele sair de fora Não deixe ele sair de fora Não deixe ele sair de fora Faltou o T Basou Mano, que fase xarope Eu não matava não Esse guia reto Mas não dá, mano Ou dá Agora é a última fase Dá um save Aquele sábio Vamos dar um sábio Os que não renovaram Ah, esse aqui é bônus Ui Testada Testando Testando 1, 2, 3 Nossa, mano É muito rápido Olha, testando Testando Ui Beleza O jogo do Atlantis Também é muito bom O jogo do Atlantis Eu tinha ali no Game Boy Advance Cara, quando Quando eu era pequeno Última fase, então Conflito com o Clayton Ou Clayton Parte mais nostálgica Foda que eu tenho que cortar Os filminhos, gurizada Por causa dos copyrights, né Nossa, que cara de vilão Você está jogando O jogo do Atlantis Tem que vazar dele? O jogo do Atlantis Não, você não sabe o Atlantis O jogo do Atlantis O jogo do Atlantis Bater Eita, cara Pular e garfear E nada O jogo Quer que eu apanhe mesmo Ó O jogo Perdi a naifa É uma árvore É uma puta árvore Tem que ter o ponto certo Mas não sei Olha Aham Ah, tô ficando tonto Meu Deus do céu Porra, Otarza Tu te criou aqui, velho Tu te criou aqui E tá apanhando pro Clayton É, tem que ser bem antes, né Olha É, tem que ser bem antes Vamos de novo Você até não vai ouvir Não tem porra Olha Nossa, jogo Olha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Perdi a naifa Tava a parede Você não vai me derrubar de novo! Eu tenho! Eu vou ter você! Stop! Você acabou de me derrubar de novo! Você acabou de me derrubar de novo! Meu Deus do céu! Jogo! Tem que conservar a vida nessa fase! Ai ai! Espera! Tudo que eu queria escutar! Deixe agora! Você não vai me derrubar de novo! Eu tenho! Sim! Eu tenho! Você vai me derrubar! Eu tenho! É apenas o momento de jogar! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Você não vai derrubar de novo! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Você vai me derrubar de novo! Dá tempo de jogar os negócios vermelhos neles! As frutas vermelhas! As frutas cítricas! A jaguatirica! Sei lá que diabo é a jaguatirica! O tiririca! Sai! Sai! Ah! Mentira! Mas é isso ai né! Chegar todas as letras! Chegar na live! Cheguei na live agora! Só bônus! Vamos lá Adson! Vamos conseguir! Quase perdi a Navaia! Você é meu amigo! Oh meu Deus! Isso é foda velho! Olha! Ah mano! Tchau! Você deve evitar ele de pegar o meu amigo! Oh meu Deus! Eu vou pegar! Ah... Eu vou pegar! Você é meu, Henrique Man. Você não vai me parar de pegar os guerrilhos. Vem um chão. Você não vai me parar de pegar os guerrilhos. Vem um chimão. Você não vai me parar de pegar os caras. Você não vai parar de me derrubar os inimigos. Você não pode jogar antes. Você não pode jogar antes. Você não pode jogar antes. Eu vou jogar antes mesmo. Ah, caramba Eita Ah, ele joga faca baixa e faca alta Tá, vamos de novo Diga, não, você não é o Max Eu vou ter você Estamos pegando a prática Ah, velho, ele não jogou Ah, velho Foda, 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 foda Você não vai parar de me derrubar os derrubar It's just a matter of time, Tarzan Eu vou dar um save state pra pegar a movimentação dele Ai, velho Ai, velho Ah, velho, você não vai parar de me derrubar os derrubar Oh, você não vai parar de me derrubar os derrubar os derrubar os derrubar os derrubar Nossa, mano Tem que decorar muito bem decorado Não vai parar de me derrubar os derrubar os derrubar os derrubar Nossa, velho O que é isso, o Rei Leão Tarzan, mano Só joga quando ele para É o que é isso, o Rei Leão Tarzan Você vai encarar mais do que ele Minha escravação! Ah, velho. Nossa senhora. É só desviar. Não adianta jogar nele toda hora. Pois é. De novo. Não posso levar tanto dano assim no começo, né? Principalmente esse, né? Nossa, mano. Eu tô tomando uns danos muito bobo. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Isso. 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 Você tem mais de uma planta! A scratch! Mere a scratch! Ah, mano, ele não jogou. Oh, porra, até apertei o botão. Aparece jogo, cadê? Jogo igual você, o horroroso. Tá fazendo na live ainda, então. Oh, porra, 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 porra. Ah, velho. Pessoas na live que tem noção de que passa a lá. É, mano, tem uns malucos que é só fazer assim, ó. Quer ver? Olha aqui, cadê? Já ia mandar pra puta que pariu. Mas já mandaram. Oh, meu Deus. Até bocetinhas. Ah, caramba. Ah, mano, eu tô hackeando demais. Você é muito amargurado. Você é muito amargurado. Joga, ele não jogou. Eu não posso ficar muito longe dele também. Senão não dá tempo. Beleza. Ah, velho. Deixa ele dar os ataques, só vai desviando. Pois é, eu tô tentando. Vai tomar de graça. Bonitão. Nossa. Eita, levei um suco na bunda. Oh, porra. Ah, velho. Ah, velho. Tem, velho. A Saya. Aperte mais do que isso! Onde tá tiltado? Claro que tô. Primeira vez que tô jogando, o cara fica. Não, tô concentrado. Tô de boa, tô de boa. Você vai agir mais do que isso. Você vai agir mais do que isso. Você vai agir mais do que isso. O que é isso? Ah, mano, eu não falei antes Quer dizer, mais ou menos isso E aí, Jé, como é que tu tá? Cara, sempre que tentei trazer esse jogo Me dava a copia em dois minutos Tu deixava o filminho do jogo, mano? As cenas do filme? Ah, velho Eu não posso tomar muito dano aqui no começo Eu não sei O que eu faço? Ah Ah Jesus amado 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 Jesus amado